Hoje eu acordei com uma cena lamentável, uma cena repugnante, que diz muito sobre o tipo de mentalidade, o tipo de comportamento moral, desumano, bárbaro, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade e que foi vencido nas últimas eleições, mas infelizmente ainda existem focos espalhados no país. Policiais do Paraná, da cidade de Metalândia, gravaram um vídeo dentro de uma delegacia praticando um dos piores crimes contra a dignidade humana, que inclusive até, em estado de guerra, segundo a Convenção de Genebra, é crime gravíssimo. Eu não vou mostrar as imagens aqui porque é de vomitar, o policial enfia um saco plástico na cabeça de um rapaz, simula que vai asfixiar o cara, algemado, rendido e ainda parte no rosto do rapaz. Tudo isso rindo, rindo por uma câmera de agressões continuam, com os mesmos métodos reverenciados pelo inominável em entrevistas no passado, no seu voto pela cassação da Presidenta Dilma. É estarrecedor, cara. É estarrecedor que ainda tenham policiais praticando policiais esse tipo de crime no país. A questão é que isso é uma forma de enxergar a vida, de enxergar a sociedade e seus valores. E é isso que está em disputa no mundo todo. A extrema-direita saiu da Alemanha, saiu para as ruas esses dias. A extrema-direita da Itália saiu para as ruas usando saudações de Mussolini. Me leia aqui na Argentina também. O Trump tem falado abertamente contra imigrantes latinos. Essa é a extrema-direita. Aqui no Brasil nós vencemos essa gente e estamos no processo de empurrá-los para o esgoto novamente e temos que usar toda a força do mundo. Isso não é tarefa só do campo progressista ou da esquerda, não. Isso é tarefa de quem tem um mínimo de humanidade dentro de si. Se tiverem estômago busquem o vídeo nas redes. Está aí a mais pura tradução do comportamento do bolsonarismo. É isso. Divulguem esse vídeo aqui. Compartilhem. Precisamos engajar o maior número de gente possível para de fato derrotarmos essa gente. Muitos vão defender os métodos da Polícia Militar do Paraná. Não se assustem. Combata-os. Essa é uma disputa. Parte da sociedade, infelizmente, apoia essa gente doente. Se possível, tenha um bom domingo. Só de saber que a gente está do lado oposto dessa gente já é um alívio para o nosso coração. comemore por ainda ter um resto de humanidade dentro de você. Porque essa gente definitivamente não tem cara.